Quando fala em ídolo, o pessoal sempre associa o ídolo de um grande clube, que a gente assiste na TV. Mas várias vezes você comentou que os ídolos estavam com vocês aqui. Que era o Mauro, o Vica, o Marco Antônio, o próprio pessoal que trabalhava junto eram os ídolos de vocês, eram o espelho que vocês tinham. Só até hoje. Um onça, a simplicidade de um Douglas onça, a facilidade de jogar, ele dava um passe que ele não queria atrapalhar o domínio do cara. O passe do Douglas era preciso. Por quê? Porque ele aprimorou e viram que ele tinha condição, ele foi se aprimorando. Porque a gente deve muito também aos ex-atletas. E a Ferroviária vem de Maritaca, vem de Ney, vem de Baiano. E a gente foi vendo, foi entendendo o que é a Ferroviária, foi entendendo o que é representar a camisa, foi entendendo o que vem um time grande. Pode ganhar, mas para ganhar aqui vai ser complicado. Lá fora também. Então, os atletas de hoje têm que entender isso. Aí tem cara que chega e não sabe a história do clube. Ó, infelizmente, caímos de divisão. Aí vai, rescinde. Ó, vai para a sua cidade, sobe no carro e vai embora. Não é? A gente já pegou fase também aqui, 84, de quase descer. Pelo amor de Deus, nós não podemos descer. O Beto Fuscão, pelo amor de Deus, eu não posso descer. Eu já caí com o São José ano passado. Aí a gente se reunia, nós não podemos cair. Quem tiver um grupo, ó, faz um sacrifício em casa, dorme cedo, vamos se alimentar. Nós não podemos cair. Tava o Douglas, tava o Sidney, tava o Beto Fuscão, tava o Marco Antônio, tava eu. Tava o Claudinho, tava o Miltinho, a maioria da base. E não caímos. Então, é, nessa sensibilidade... Então, é, nessa sensibilidade... Então, é, nessa sensibilidade...